O REI SALOMÃO Terminada toda a obra que havia ordenado para o templo do Senhor, o rei Salomão mandou trazer o ouro, a prata e todos os utensílios que seu pai Davi havia consagrado e os depositou no tesouro do templo de Deus. Então, o rei Salomão ordenou que os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os patriarcas das famílias israelitas se reunissem em Jerusalém para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. A reunião de todos os israelitas ocorreu no sétimo mês. Quando os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes ergueram a arca e, juntamente com os levitas, moveram a tenda do encontro com todos os utensílios sagrados. Deve-se notar que Salomão e toda a Assembleia de Israel sacrificaram ovelhas e bois em grande número. Depois disso, os sacerdotes levaram a arca da aliança ao santo dos santos, sob as asas dos querubins, que cobriam a arca e os seus cabos, que eram muito compridos. Dentro da arca estavam as duas tábuas que Moisés havia colocado no Horebe, onde Deus havia feito aliança com o povo de Israel, conforme lemos em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 1 a 5. Todos os sacerdotes ali presentes foram santificados e, depois disso, se retiraram do lugar santo. Todos os levitas que cantavam, isto é, Asafi, Emã e Gedutum, seus filhos e seus parentes, estavam de pé ao lado leste do altar, vestidos de linho fino e com símbolos, arpas e liras. Ao lado deles, estavam cento e vinte sacerdotes tocando trombetas. Eles louvaram, dando graças ao Senhor, enquanto tocavam e cantavam em uníssono. E então, uma nuvem encheu o templo do Senhor. E por causa da nuvem, os sacerdotes não puderam mais permanecer ali para ministrar, pois a glória de Deus havia enchido o templo. Que maravilha! O trabalho feito aqui por Salomão e o povo de Israel nos mostra o quanto é importante louvar e glorificar a Deus em um lugar onde não há pecado, onde tudo é santificado. Assim como os sacerdotes obedeciam e sacrificavam animais para purificar seus pecados e os pecados do povo, hoje nós precisamos pedir perdão a Deus. Claro, não devemos mais sacrificar nenhum animal, mas devemos ir a Cristo e orar pelo perdão de nossos pecados. hoje, essa é a única maneira de ficarmos limpos de todo o pecado e terem em nossa vida a presença constante de Deus manifestada. Faça isso, confesse seus pecados e deixe Deus habitar com você. Amém.